Boa tarde, na manhã dessa quarta-feira, por volta das 8 horas, a Polícia Militar foi acionada V190, dando conta de que havia o corpo de um jovem no bairro Bom Pastor, caído ao solo, no estabelecimento de ensino. Foram feitas diligências ao local, compareceu tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, e a partir daí começou um trabalho conjunto das duas polícias, que resultou na apreensão de dois menores de 17 anos. O menor vítima, identificado, tem 15 anos, ele é suspeito de uma participação de um homicídio ocorrido aqui em Paracatu, no bairro Bandeirantes, no ano passado, em 2023, e com as entrevistas que foram feitas aos familiares da vítima, pessoas, moradores da redondeza do estabelecimento de ensino no bairro Bom Pastor, bem como dos demais, de amigos, foi chegado ao nome dos dois menores como suspeitos de terem participação nesse delito. A gente não sabe informar a conduta individualizada de cada um dos menores, mas elas vão ser melhores investigadas agora pela Polícia Civil, estão sendo feitos os trabalhos aqui pelo delegado, e os menores, ambos de 17 anos, alguns já possuíam algumas passagens, tanto pelos fatos análogos ao furto, ameaça, e, inclusive, eram amigos conhecidos desse menor. Aparentemente, teve uma luta corporal no estabelecimento em que o menor foi, a vítima foi encontrada, o celular quebrado, e a vítima foi morta, aparentemente, pela constatação da perícia, que se fez presente nessa primeira oportunidade, por golpes de arma branca. A Polícia Militar pede também que qualquer informação que possa ser acrescentada pode ser repassada via 190 ou os outros canais de denúncia de forma anônima, que vão ajudar a esclarecer de uma melhor maneira o fato que ocorreu durante essa madrugada. Importante ressaltar, para melhor tranquilizar também a população aqui de Paracatu, não se trata de uma questão envolvendo alunos do estabelecimento de ensino, e que não se deu durante as aulas. O fato se deu na noite desta terça para quarta-feira, ainda a ser precisada, de uma melhor maneira, qual foi o horário, mas não estava em aula e não se trata de um aluno da escola. Obrigado. 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 Obrigado.